Fala galera, beleza? Meu nome é Luiz e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como investir em ações na prática com pouquíssimo dinheiro pela plataforma de investimentos do Banco Inter. Então se você está interessado em aprender a investir em ações e principalmente investir pela plataforma do Banco Inter em si, saber o passo a passo para investir pelo Banco Inter, fica comigo até o final desse vídeo. Bom, indo direto ao assunto, eu estou aqui no meu aplicativo do Banco Inter, que é por onde a gente vai investir na prática hoje, por onde eu vou mostrar o passo a passo para investir na prática com vocês. O Banco Inter, para quem ainda não conhece, é um banco digital que tem várias funcionalidades diferentes. Aqui a gente tem compras com cashback, tem cartão de crédito, tem Pix e várias outras coisas também. Mas o que importa para a gente hoje é a parte de investimento do Banco Inter. Sim, o Banco Inter tem opção de investimento aqui dentro da plataforma. E para investir pelo Banco Inter, a gente tem que acessar a plataforma deles, clicando lá em cima em investir. Chegando aqui, a gente vai ter várias opções de investimentos diferentes. A gente tem ações, a gente tem renda fixa, a gente tem fundos de investimento, ações de exterior, poupança também e vários outros investimentos mesmo. O Banco Inter é uma plataforma de investimento muito completa, com várias opções de investimento para você. E como eu já falei no início do vídeo, no vídeo de hoje, a gente vai investir em ações. Eu vou mostrar o passo a passo de como investir em ações na prática, aqui pela plataforma do Banco Inter. E para investir em ações, a gente pode clicar lá no atalho Ações Brasil. Clicando em Ações Brasil, a gente vai acessar o Home Broker do Banco Inter. O Home Broker nada mais é do que a plataforma de investimento em renda variável, ou seja, a plataforma para investir na Bolsa de Valores, onde as ações, no caso, são negociadas. E aqui no Home Broker, a gente pode pesquisar ali por buscar ativo ou empresa, buscando a ação ou a empresa que a gente quer investir. Você pode investir em qualquer empresa que está listada na Bolsa de Valores. Você pode investir, por exemplo, no Banco Itaú, ou no Banco Bradesco, Santander, pode investir na Ambev, por exemplo, e em várias outras empresas aqui do nosso país. No caso do vídeo de hoje, eu vou investir numa empresa um pouco diferente, mas que já está aqui na minha lista aqui embaixo, que no caso é a Engie Brasil ON. A Engie, para quem não sabe, é a maior empresa privada de energia elétrica aqui do país, ou seja, é uma empresa de geração de energia elétrica. A energia que você tem na sua casa, que você utiliza no seu dia a dia, é a Engie ou outra empresa que fornece. Então, a Engie é uma das empresas que gera energia elétrica aqui no país. E como muitos de vocês sabem, a energia elétrica é muito essencial, e por isso a Engie é sim uma empresa muito importante e muito segura para se ter em carteira. Isso porque essa necessidade constante de energia elétrica faz com que a Engie tenha uma receita recorrente e muito boa. Todo mundo hoje em dia utiliza energia elétrica, e por isso a Engie sempre vai ter uma boa receita e bons lucros para distribuir para os seus acionistas. E eu, como entendo isso, eu quero ser sócio da Engie, e no vídeo de hoje eu vou investir justamente nessa empresa. Bom, continuando aqui. Depois de clicar na Engie, para eu comprar na prática esse ativo, basta eu clicar lá embaixo no botão verde de comprar. Depois disso, a gente vai acessar a boleta. E a boleta nada mais é do que o local onde a gente envia a nossa ordem de compra, com as quantidades e os valores que a gente quer pagar para comprar essa ação. Aqui no caso, como vocês podem ver, a minha ordem está a mercado. Então, bastaria eu definir a quantidade de ações ali e clicar em comprar para comprar esse ativo pelo preço que ele está valendo agora, a mercado. Mas se você não quiser fazer isso, você pode clicar aqui em tipo de ordem e mudar para ordem limitada e aplicar. Fazendo isso, você vai poder definir qual o valor que você quer pagar por essa ação e a quantidade também. Então, você pode sim mudar o tipo de ordem para definir qual o valor que você quer pagar por essa ação. No caso aqui, eu não quero utilizar a ordem limitada, eu quero executar essa ordem imediatamente. Então, eu vou voltar aqui em tipo de ordem e depois eu vou clicar em ordem a mercado e aplicar novamente. Fazendo isso, ele vai voltar para a ordem a mercado e agora basta definir a quantidade de ações que eu quero comprar. No caso, eu vou comprar uma mesmo para mostrar que é possível investir com pouco dinheiro para vocês. Que no caso, hoje eu vou investir com mais ou menos R$40,41 como está lá em cima no preço atual. Depois de definir essa quantidade, agora sim eu posso comprar efetivamente. E para isso, basta eu clicar lá embaixo em comprar. E posteriormente, confirmar com iSafe. Depois disso, como vocês podem ver, vai aparecer que a minha ordem foi enviada com sucesso. Ou seja, eu enviei minha ordem de compra para comprar uma ação da Engie. E se eu quiser ver se essa ordem foi executada com sucesso, eu posso descer aqui um pouquinho a tela e clicar em ver minhas ordens. Fazendo isso, eu vou poder ver o status da minha ordem atual. Que no caso, dessa minha ordem que eu enviei agora é executada. Ou seja, a minha compra foi executada com sucesso. Eu comprei uma ação de Engie a R$41,02. E dessa forma, eu já vou ser sócio da maior empresa privada de geração de energia elétrica aqui do Brasil. E vou conseguir receber dividendos constantemente dessa empresa conforme ela for tendo lucros e apresentando resultados para a gente, que é acionista.